Tá, eu vou ensinar essa merda, só não responsabilizo com o que tu vai fazer depois, né? Bom, antes de tu separar as bolinhas de papel, que inclusive tem que ser desse tamanho aqui, assim, mais ou menos Você tem que saber atirar com a língua De fato Bom, pra fazer isso é dor passa idiota Primeiro passo é você botar tua língua pra fora com essa posição aqui E assoprar, tipo O segundo passo é você colocar a língua pra fora de um jeito poderoso Você vai fazer isso aqui, ó Que é basicamente você fazer, tipo, isso aqui Colocar a tua língua ali na parte superior do seu lado, tipo assim E fazer pressão, tá ligado? E aí tu vai juntar as duas coisas Depois você vai colocar a bolinha na tua boca E tá pronto sua shotgun E aí tu vai juntar as duas coisas